Eu estou aqui no Gartem Mais e vou bater um papo com o Wilson Doin. Gente, ele é o artista joinvilense que mais tem obras públicas. Aonde vocês forem, tem uma obra dele, né? Porque é impossível a gente não ver uma obra espalhada pela cidade de Joinville. E que bacana você estar aqui no Gartem Mais, dando a possibilidade para as pessoas conhecerem um pouco desse teu talento e até dividir, de certa forma, essa história de Joinville que você conta tão bem, né, Doin? É verdade. É um prazer imenso ter você aqui, né? E é uma oportunidade de muitas pessoas que conhecem o Doin ter essa vantagem de vir aqui conversar, ver como é que foram feitos os projetos, né? E é uma satisfação receber todos que amam a arte de Joinville. Eu adoro arte, independente disso. Agora, quando eu falo arte de Joinville, daí o nosso coração realmente parece que se enche um pouco mais de alegria. Porque alguém tem que contar essa história, né? E você conta essa história com clareza e com fatos e com muito estudo. Não é só o teu talento. Eu sou apaixonado por Joinville, né? E como eu sempre falo dessa história, o início do meu professor Hamilton Machado na Casa da Cultura, desde os meus 16 anos, que tinha um caminho, né? Esse caminho era contar a história de Joinville, das instituições que tanto vêm trazendo benefício para a sociedade, né? E trazer, resgatar esses painéis, resgatar essa história é uma satisfação. E uma honra e uma missão, né, Fabiola? Pois é, vamos falar um pouco das tuas obras públicas. É, eu comecei com o Hospital São José, depois a maternidade da Silvagas, depois nós fomos com o Corpo de Bombeiro, 62BI. E aí, eu tive a oportunidade de fazer também, entre uma instituição e outra, o Bom Jesus, os Santos Anjos, os colégios que têm o renome aqui em Joinville, o Elias Moreira, o Cartório Rodrigo Lobo, o nosso Mercado Municipal. E agora, atualmente, finalizando, já estou há dois anos nesse projeto, que é o nosso querido Jeque, que é a fusão do nosso América, do nosso Caxias, que nós vamos eternizar dentro da arena, para que a gente possa possibilitar a memória desse grande clube, que é o Joinville. Que legal, né, gente? Não falei que vocês, de algum jeito, vão estar sempre frente a frente com a obra de Duim? Essa exposição tem um pouco de tudo, inclusive a possibilidade de você comprar uma obra de arte a preço de 50 reais. Isso foi bem bacana da tua parte. É, eu quero que cada Joinville tenha acesso ao trabalho do Duim. E essa possibilidade também é de as pessoas virem aqui, não só adquirir, mas ver como é o processo de criação, que todos esses desenhos que estão aqui, é esboços das telas que já foram feitas. Então, eu faço um estudo, e esse estudo é armazenado. Então, eu acumulei muito trabalho desses estudos, que estão aqui para as pessoas levarem para casa um pedacinho da nossa arte. Como é que você diria? Qual é o teu estilo? Tem nome? É, eu me considero, assim, um artista plástico na área de... Onde eu tento colocar a figura humana com um pouco da minha criatividade do abstrato, que eu não consigo sair um pouco do abstrato. Então, eu tento fazer uma linguagem simétrica, mas que as pessoas entendam o significado desse meu trabalho. Nos painéis, por exemplo, painéis históricos, eu tento colocar toda a formação, toda a história, toda a perspectiva do passado até o presente. Essa forma tem que ser figurativa, até porque, para o entendimento, desde uma criança de 7 anos a um vovô de 90, ele vai olhar um painel, ele vai compreender o início, o meio e o fim dessa instituição. Então, você não pode fazer um trabalho assim, no abstrato somente. Você tem que ter um sentido. E nem todo mundo entende de arte para compreender um painel. Então, você tem que fazer de uma forma bem singular, que as pessoas entendam realmente a história daquela instituição. Então, por isso que o figurativo é muito forte. Mas eu não consigo fugir do meu colorido, até porque as pessoas... Eu vi que era a tua obra porque as cores são fortes, os teus traços são fortes. Então, as pessoas já vão tendo uma identificação. É que nem uma digital, não tem como você fugir. Você pode até tentar copiar um artista que tem talento, um artista que está famoso, mas a tua marca, a tua digital, você não tem como descartar. É que nem um sotaque, que nem um... Está no DNA da pessoa, né? É, somos seres únicos, né, gente? Não adianta, por mais que as pessoas tentem imitar, ou tentem copiar, ou enfim... E a gente vê que tem muita sensibilidade, tem natureza, tem animais. Então, eu tenho a impressão que você tem um lado espiritual bastante evoluído. Olha, é uma satisfação a gente poder contribuir nessa vida que nós estamos. Aqui é uma passagem rápida, né, Fabíola? Então, nós temos que deixar uma marca, né? E não para se exibir, não para se vangloriar. Vai deixar uma expressão boa do porquê que Deus te fez. E o talento, que é desperdiçado, é um absurdo. Você nasce com uma tendência para fazer algo. E você executa isso com uma facilidade, uma influência que vem de Deus, que é divina, você está completo na alegria. E passar essa alegria para as pessoas compreenderem como é bom a gente estar no caminho certo de fazer o bem, para que as pessoas também sejam espelhadas pelo teu ato de fazer o bem, isso não tem preço. E é Deus mesmo, né, Fabíola? Eu sempre conto nas minhas palestras, Deus fez Adão e Eva, primeiro ele fez Adão do barro. Já começa a simbologia de Deus do barro. Então, ele foi o primeiro artista, o primeiro criador que fez a gente. Nós somos sequência dessa criação dele. E é por essa e por muitas outras que é importante a gente frisar aqui, é marcar as futuras gerações, Fabíola. O meu trabalho não tem sentido se eu não conseguir isso, que é um objetivo meu, influenciar as crianças nos colégios estaduais, municipais, Casa da Cultura, para que possam vir novas gerações, novos talentos. Joinville é um celeiro, eu venho batendo essa tecla de talentos artísticos. Nós temos que saber dentro da política, dentro da Secretaria de Educação, dentro da Casa da Cultura, resgatar esses talentos e dar oportunidade. Por quê? Daqui a pouco o Duin vai embora. E quem que vai continuar esse trabalho para o Joinville? Então, nós temos essa minha missão de estimulá-los, de tentar coordenar esse trabalho e fazer bem feito, para que possa ser exemplo. Esse é o meu objetivo único, de fazer tanto painéis aqui em Joinville, para que alguém se espelhe, vou fazer também, para dar continuidade, porque Joinville é uma cidade magnífica, é uma cidade belíssima, e tem que ser feito isso através de arte. E Joinville reconhece muito o trabalho do Duin, porque você também ganhou como cidadão. Sim, eu sempre digo assim, eu ganhei não, nós ganhamos. Esse meu título foi para toda a classe artística de Joinville. O meu esforço, eu acho que tem gente até que poderia ganhar esse título também, mais do que eu, humildemente falando. Mas eu queria, esse título não é meu, é nosso, de toda a arte, artista de Joinville. Por quê? Tem muita coisa ainda para ser feita. Mas a responsabilidade, quando você recebe um título, vindo a partir de um título que nem honorário, cidadão honorário, eu acho que é muita responsabilidade. E não para por aí, é para continuar a fazer trabalho, eu estou sendo acreditado um pouquinho de confiança, que não fosse um carimbo, né, Fabíola? Ó, estou me confiando em você, continua. Quer dizer, é para continuar, fazer coisas maiores. E aí aumenta também a nossa responsabilidade. Mas você é bem grande, tem um monte de coisa ainda para fazer, né, Joinville? É verdade, tem muita coisa. Você é uma pessoa assim, muito iluminada, eu vejo assim. Obrigado. Olha, gente, eu vou confessar que eu não tinha tido a oportunidade de ter contato direto com a arte do Duin, porque o artista, ele fica muito em off, né? O artista se tranca ali no seu ateliê e fica na produção. E o fato do Garten Mais, do Garten Shopping, ter convidado você para expor aqui até o dia 30 de junho, você pode, é gratuito, você vai ter a oportunidade de entrar em contato com a arte do Duin, que é o artista que mais fez obras públicas em Joinville. Você está de parabéns, uma honra para o nosso programa, o nosso quadro de arte e cultura estar aqui, né? E a gente espera que muita gente passe por aqui. É, esse convite está aberto mesmo ao público, é uma satisfação e uma honra estar num shopping tão querido aqui de Joinville. Vai ter agora dia 12, dia dos namorados, né? Então eu fui convidado justamente para isso. Eu trouxe muitos desenhos, muitas obras relacionadas a namorados. E está aí. Quem quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, venha, vai ser muito bem recebido. Quem quer saber um pouco mais dos meus projetos, venha. E não esquecendo, né, Fabíola, que eu estou agora na parte final do painel glorioso do Jack. Se alguém quiser saber mais alguns detalhes, venha para cá também e será muito bem-vindo. E temos que agradecer aí o nosso marketing do Garten Mais. Sem dúvida, né? O pessoal é fantástico, eles têm dado bastante oportunidade para mim. Não é a primeira vez e eu fico muito grato por isso. Garten Shopping nos surpreendendo cada vez mais. E é assim, né, gente? Que a gente quer realmente que você venha para ter contato com o que há de belo na nossa cidade. E sem dúvida nenhuma, a arte do Duin transborda felicidade. Todas as obras você vê uma energia, uma cor, uma coisa gostosa. É uma exposição que vale a pena. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti